Fala pessoal, Vitor Moura aqui da Lantai, mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal no YouTube. E aqui na Lantai a gente trabalha com a ponte entre Brasil e China e muitas das perguntas, principalmente sobre como fazer negócios na China. Parte da nossa missão é ensinar, é trazer as culturas mais perto. Pela Lantai eu construí essa plataforma que traz mais entendimento entre essas duas culturas do Ocidente e da China, principalmente o Brasil e a China, que são muito diferentes, mas também tem algumas semelhanças, por incrível que possa parecer. E uma das coisas que a gente sempre fala na hora de fazer negócio com a China é um conceito que em chinês se chama guanxi. Basicamente guanxi significa relações, uma certa gente, aquela questão da rede, da sua rede de contatos que a gente tem nas redes sociais, por exemplo. Imagina essa rede expandida só que para a vida real, certo? Então você teria ali seus contatos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, essas conexões, né? E guanxi é a sua relação com as pessoas. Ah, eu tenho guanxi com aquela pessoa, eu não tenho guanxi com aquela outra pessoa. Na China, as relações comerciais se dão muito na base do guanxi, que até nem é tão diferente do Brasil, mas é muito diferente o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos ou nas culturas da Europa Central, Alemanha e etc. Alemanha, Reino Unido e tal. Mas no Brasil até que nem a diferença entre a China não é tão grande assim. Na China, as pessoas gostam de fazer negócios com pessoas que elas conhecem, tá? Eles gostam de ser amigos dos parceiros de negócio, que aí de novo é a parte que eu falo que é parecido com o Brasil, né? Então, você vai em uma reunião com americanos, por exemplo, eles tendem a ser muito mais direto ao ponto, quer dizer, a gente está fazendo essa reunião para que o resultado esperado é esse e tal e não interessa o que você vai fazer assim que você sair dessa sala de reunião ou o que você fez assim que você entrou, não interessa você lá do seu lado pessoal, a gente está aqui para cumprir um negócio, enfim, assinar um contrato, né? Então, e na China não. Assim como no Brasil, a gente tem aquela piada que toda reunião antes de começar já tem aqueles 10, 15 minutos, uma reunião é uma hora, pelo menos um quarto dessa reunião vai ser aquele small talk no início, falando de futebol e outras trivialidades aí. E o brasileiro tem isso também, de se relacionar. Então, na China, as pessoas se relacionam no âmbito pessoal mesmo, na hora de fazer negócios e a sua guanche com as pessoas, ela é muito valorizada, os chineses valorizam isso, tá? Eles são extremamente desconfiados, eles gostam, principalmente, para quem faz trading, que fala mais com industriais e etc, os mercados mais tradicionais, essa cultura de negócio ainda é muito viva, por mais que nos grandes centros, na parte de tecnologia, sim, existe um lado um pouco mais moderno, um pouco mais pragmático, mas na parte, nas indústrias mais anteriores, nas indústrias anteriores, com certeza não, quer dizer, você tem que se relacionar. E por que que existe essa necessidade de se ter guanche com as pessoas para se falar, para se realizar um negócio, para, enfim, se construir uma relação comercial? Porque a China é, historicamente, uma sociedade de baixa confiança entre as pessoas. Então, os chineses não confiam uns nos outros, existe um histórico aqui muito grande de, enfim, de golpes e de, vamos chamar assim, de traições e de pequenos esquemas e etc. Então, a China é uma sociedade de baixa confiança, o governo tenta sempre trazer isso mais à tona, tentando resolver um pouco esse problema, que no fundo é um problema cultural e histórico, daqui, que existe, construído ao longo de muitos séculos, mas a China é uma sociedade de baixa confiança pela enorme população, pelos momentos de turmoil que o país passou, momentos de caos, momentos de completa instabilidade, que as pessoas tiveram que sobreviver, enfim, aí a gente sabe o que acontece nesse tipo de situação, mas foram umas outras séries. Então, como os chineses têm baixa confiança, ou seja, eles valorizam muito as pessoas com que eles têm boas relações, ele gosta de fazer negócio com aquela pessoa, para confiar, porque ele confia e porque ele sabe que não vai dar problema lá na frente. E aí que entra a guanche, ou seja, é necessário construir uma guanche. Isso também é uma parte da explicação, por que a estrutura familiar na China é tão forte, por que o chinês gosta de fazer negócio com o familiar e com o parente, porque, de novo, a confiança é sempre a confiança, é uma sociedade de baixa confiança entre eles, tem que sempre se lembrar disso. Então, eles gostam das pessoas, de sair, de conversar. Então, na hora de fazer negócio com o seu parceiro chinês, você tem que construir guanche com esse cara, você tem que construir boas relações no modo dele, quer dizer, boas relações é algo normal. Você dizer assim, ah, pô, você deveria ter boas relações com seus parceiros comerciais, a galera, todo mundo vai chegar e vai dizer, o quê? Bom, obrigado, obviamente que sim, mas você tem que construir as boas relações com seus parceiros comerciais ao modelo chinês, caso eles sejam chineses. O modelo chinês é o da guanche. Como se constrói guanche com os chineses? Bom, naturalmente não existe um guia prático, cinco passos para se construir guanche, mas uma coisa que é certa é, principalmente, de novo, com indústrias mais tradicionais, eles gostam de ver a pessoa. Então, você está com um negócio na China, quer começar a ter negócio na China, venha à China. Achou um parceiro comercial? Vá sair com esse parceiro, vai visitar a empresa dele, não interessa na cidade ou no interior, onde pode ser, de repente, uma fábrica e tal, que é muito comum, então, visitar uma fábrica no interior de alguma província, vá, vá até lá, prestigie, ele vai ter, ele tem super, eles normalmente têm muito orgulho de mostrar para você o que eles construíram ali, vá com o tempo, não vá só para uma reunião de uma hora e depois vá embora, vá com o tempo, saiba que depois dessa reunião ele vai te levar para jantar, ou vai te levar para almoçar, vai sair com você, esteja disposto, leve presentes do seu país, enfim, tente se relacionar com as pessoas, pessoas são pessoas, não é? E a guanche na China, eles valorizam muito, principalmente trabalha com comércio internacional, valorizam muito o estrangeiro que vem para cá e vai até lá ver, porque ele recebe aí, de repente, sei lá quantos e-mails todo dia pelas plataformas de comércio internacional, de pessoas do mundo inteiro, pouquíssimos acabam vindo, né? Então, as pessoas querem fazer negócio com a China, mas não querem vir, e do lado do chinês, ele recebe um bando de estrangeiro que está mandando e-mail dos quatro cantos do mundo, ele não vê a cara de nenhum deles, então é difícil dos dois lados, não é? Mas do lado chinês, se está sério, se você tem realmente vontade de fazer isso, venha até aqui, vá visitar, prestigie, se eles se levam para jantar, saia para jantar, vão te levar para jantar, vão, vão beber álcool, com certeza, é a forma deles, de tradicional, de se fazer negócio, vão te dar álcool para beber, é a forma de ver como é que você é de verdade, é um conceito cultural que eles têm, ou seja, vou deixar, não necessariamente deixar a pessoa bêbada, mas a gente vai beber álcool porque a verdade sai, mas venha para cá com isso, saia, venha com o tempo, pergunte, conheça a pessoa, sabe? Você pode também entender com isso quem ele é, o que ele precisa, dificuldades que ele passa na vida pessoal dele, o pessoal e o profissional da China não são tão separados, tá? Então, algumas dicas seriam mais nesse sentido, ou seja, dedique um tempo e um certo esforço para construir boas relações, porque o chinês pode até tender a ser desconfiado no início, mas depois que essa barreira inicial é quebrada, você se constrói relações extremamente sólidas aqui, como eu falei no início, como eles têm baixa confiança, eles valorizam muito as pessoas do inner circle dele, do círculo próximo, os relacionamentos mais próximos deles, dentro da família e fora, dos amigos mais próximos também. Se você entra nesse círculo, cara, também é muito mais difícil depois você sair, ou seja, uma vez dentro, você está dentro. Então, aqui fica a nossa dica para você estar querendo fazer coisas na China, entenda o que significa guanche na cultura chinesa e construa a sua guanche com seus parceiros. Das formas que a gente falou, prestigie, conheça eles como pessoa, não tenha preguiça, dedique o esforço e assim, lógico, quando toda essa pandemia que a gente está passando aqui em 2020 passar, venha para cá, conheça ele pessoalmente, vá até a cidade, conheça a fábrica, a empresa, entenda os problemas que ele passa, tente ajudar da sua forma, que você vai construir relações que com certeza vão levar a possibilidades comerciais, oportunidades de negócios muito melhor e de um formato muito mais sólido e você não vai ser um parceiro comercial, você vai acabar tendo realmente uma relação sólida aqui com o seu fornecedor, distribuidor, enfim, o seu parceiro. Tá bom? Então, hoje foi essa pequena explicação sobre o que é guanche na cultura chinesa. Lógico que tem uma outra, uma série de outros fatores a serem explicados, mas deixe aqui qualquer dúvida nos seus comentários abaixo, se tiver algumas outras perguntas, a gente vai voltar com mais vídeos para vocês sobre cultura chinesa, cultura de negócios e etc. Tá bom? Valeu pessoal, obrigado, sigam aqui o nosso canal e o Cripto Tantal à disposição. Muito obrigado!